Oi gente, bom dia. Hoje a gente aqui na EBC vai acompanhar o Ministério da Educação que vai divulgar os dados do PISA, o programa de avaliação de estudantes. Esses dados são divulgados a cada três anos e servem para a gente comparar a educação aqui do Brasil com a de outros países. No mesmo horário, lá pelas 10 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro vai participar da abertura de um fórum de combate à corrupção. À tarde, ele participa da reunião do Conselho de Governo lá no Palácio do Planalto. Já é a reunião de número 24 este ano e depois anuncia o programa Saneamento Brasil Rural. Esse programa pretende ampliar o acesso ao saneamento básico, água e esgoto, principalmente para a população rural, viu? Mas os detalhes a gente só vai contar para você ao longo da nossa programação aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e na EBC na Rede. Bom dia, pessoal!